Salve rapaziada do canal RONTRN Galera Hoje nós vamos estar apresentando aqui pra vocês A câmera HC 800A Certo? É uma câmera de trilha muito boa Ela filma e tira foto Hoje nós vamos estar mostrando pra vocês As configurações Desta câmera É uma câmera de trilha muito boa Muito top mesmo Você que gosta de apreciar Imagens da natureza Essa é ideal Aqui Galera Ela tem interno Um visor Certo? Ela tem Os LED Pra noturna Aqui a câmera Aqui Os sensores Um lateral E outro lateral E o frontal Aqui Mostra Aqui Quando O animal vem Então Ela liga Esses dois detectores laterais Certo? E é o próximo Liga o da frente Então vamos estar fazendo a configuração Aqui Ela tem Um cartão de memória Não acompanha o cartão de memória Certo? Não vem com cartão de memória Você tem que comprar Ela tem três modos Modo desligado Modo de teste E ligado a câmera Vamos Para o modo de teste Para fazer as configurações Aí Após a câmera Ligada Aqui eu já coloquei Uma senha Tem como colocar a senha também Então vou tirar A senha aqui Certo? Aí vou estar mostrando Para vocês aqui A configuração Então galera Agora nós estamos No modo de teste Certo? A câmera Acompanha Esse botão aqui Para vocês Verem O que filmou Aqui mesmo Não precisa retirar O cartão Certo? Aqui ó Vamos ao menu Temos o menu Aqui Aqui no primeiro menu Vamos ver A resolução O modo Aqui você vem em ok Aí você escolhe Fotografia Deixa eu ver se dá Para encostar mais Fotografia e vídeo Que é esse que está embaixo Você pode escolher Só a foto Também Certo? Ou vídeo Também No meu caso Eu gosto de tirar uma foto E um vídeo Aí aperta ok A resolução Fotografia Aqui E vem ok Aí você escolhe O tipo de fotografia Que vocês querem Em malho Aí No meu caso aqui 8 megapixel E esse aqui Aperta ok Aí Aqui Disparo contínuo Aqui Uma fotografia Você escolhe Para a câmera Tirar uma foto Ou duas Ou três Ou dez Fotografia Você vem descendo Aqui Você escolhe E aperta ok No meu caso Uma foto Aqui Resolução do vídeo Resolução do vídeo Embaixo Aqui Deixa eu ver se foca mais Resolução do vídeo No meu caso Já está configurado Aqui Escolhi Essa 720x480 Que é em HD No caso Aqui eu voto No menu Duração do vídeo Aperta OK Vem em OK Aí eu coloquei 30 segundos Aqui já está configurado Não vou mexer A gravação de áudio Você escolhe desligado Ou ligado Aperta OK aqui Ligado ou desligado Ligado ou desligado Aí vem em OK Vai escolher a opção No meu caso aqui Tá ligado Aperta OK Pronto Agora vem aqui Intervalo de disparo Aqui De uma foto para outra Aqui Aposto Aí no meu caso Eu escolhi 5 segundos Certo Aí eu não preciso apertar o OK Aqui Aí eu volto aqui no menu Vamos ao Aqui Sensores de movimento laterais Aqui você tem que ligar Aqui No caso aqui Você pode desligar ou ligar No meu caso Aqui eu unido vocês Vocês tem que ligar Certo? Aperta OK Agora sensibilidade do sensor Dos sensores Vamos apertar OK Aqui Volta no menu Tem a baixa A média E a alta No meu caso aqui Uma boa opção É a média No caso Se você estiver Num local Que tenha muito vento Você tem que colocar Embaixo aqui No caso aqui Em cima Tá baixa Sensores baixos Porque qualquer Esse movimento Uma folha Balançar Ele já liga Certo? No meu caso Aqui tá média Aí eu venho em OK Não vou nem apertar Que já tá configurado Certo? Volta no menu Agora vamos aqui Em tempo de gravação real Aqui Aperta OK No caso aqui Você escolhe Desligada Ou ligada Aí OK Apertei ligada Aqui Pronto Vou voltar Aqui Continuando Na velocidade Normal Aqui Você pode ligar Ou desligar Certo? Você escolhe Uma Aqui No meu caso Já tá desligado Aí Em alta velocidade O idioma Você vai escolher O idioma Que você Está Certo? Vamos ver Aqui No meu caso Como eu tô no Brasil O idioma nosso É português Mas vocês podem Estar escolhendo Outros idiomas Tem francês Espanhol Italiano Certo? Aqui galera Agora vocês tem Que configurar A hora e data O formato Aqui Ajustar Hora e data Vocês escolhem Apertar OK Aí você escolhe No meu caso Como eu já configurei Para Dia Mês E ano Certo? A hora Agora é 3 e 19 Eu não vou mexer Já tá configurada Vocês escolhem Certo? Aí vocês apertam OK Aí no meu caso Eu volto Porque já tá comprando O formato da hora Certo? Tem 24 horas e 12 horas No caso aqui Vocês colocam Apertam 24 horas E apertam OK Aí volta Aí volta Formato da data Aí Dia, mês e ano Aí você escolhe Ano, mês e dia No outro Mês, dia e ano Vocês escolhem Apertar OK No meu caso Eu escolhi dia, mês e ano Essa primeira opção Aqui Certo? Mas aí vocês podem estar fazendo Diferente Aí vocês apertam OK Aqui eu vou botar Porque já configurei Na fotografia O que é que vocês querem Que apareça? Aí vocês apertam O carimbo De fotografias No caso Hora E data Vocês querem Que apareça a hora E a data Apertam OK No meu caso aqui Eu quero que apareça A hora e a data Se você escolher Só data Aqui Só aparece a data Se você desligar aqui Não aparece nem data Nem hora Certo? No meu caso Eu quero a hora E a data Aqui Aí eu quero ver O que é que está acontecendo Na série Entendeu? Apertam OK Agora aqui Palavra Passe O que é palavra Passe? Isso aqui Vocês podem estar Escolhendo uma senha De proteção Para a sua câmera Para se alguém Pegar na tua câmera Só ver as imagens Se colocar a senha Aperta OK No meu caso aqui Ela já está ligada Já coloquei uma palavra Já coloquei uma palavra Certo? Não vou mudar nada Aí vocês apertam OK Escolhem uma palavra Vamos a... Aqui vocês Escolhem formatar o cartão No meu caso Eu não vou formatar o cartão Número de série Aqui falando da câmera É... E esse repor As configurações Aqui Para vocês formatar A configuração de fábrica No caso aqui Eu já configurei a câmera Vou deixar do jeito que está A versão Aqui já é só falando da câmera Certo? Então galera É isso aí Alguma dúvida Quem tiver dúvida Pode comentar aí Nos comentários aí Que eu estarei respondendo Tudo certinho No caso aqui Já configurei De 23 de 6 de 2021 Agora são exatamente 3 e 22 e 24 Certo? Aqui no play Vocês podem estar Aqui ó Vídeo E foto Vocês podem estar vendo Vídeo e foto No meu caso aqui ó Se vocês quiserem Estar revendo Anterior O que você viu O que você filmou Você aperta em replay No meu caso aqui Não tem nada filmado Eu não filmei nada ainda Por isso não aparece Certo? E aqui É só fotos mesmo No caso Qualquer dúvida aí Pode estar entrando Em contato aí Que eu estarei Respondendo todos aí Então valeu Um abraço Espero ter ajudado vocês Certo? Vou estar desligando A câmera aqui Agora Pronto Valeu Até o próximo vídeo Tchau